Em janeiro, dois coelhos com uma só cajadada. Naquela altura, o Brasil tinha três cinturões do UFC com os homens, mas no dia 21 de janeiro, dois foram perdidos. Vocês lembram, em pleno Rio de Janeiro, o Davidson Figueiredo foi nocauteado pelo mexicano Brandon Moreno e Glover Teixeira levou um triplo 50-44 do americano Jamal Hill. Apesar do resto da noite ter sido amplamente favorável para os nossos atletas, não importa muito, perdemos dois cinturões, pura tristeza. Aí o nosso vingador, Alex Poitão, o homem que tinha um número exato do freguês Israel Adesanya, começou bem demais a quarta luta entre eles no dia 8 de abril. Ainda assim, acuado, Izzy deixou um petardo, um cruzado de direita que separou o paulista dos seus sentidos. Nossos três cinturões masculinos, então, estavam perdidos ainda no quarto mês de 2023. Nesse momento, lancei um vídeo aqui no canal dizendo óbvio, só tínhamos mais três chances de vestir coletivamente um cinturão nesse lazarento 2023. A primeira chance era Gilbert Durinho no último dia 6 de maio contra Belal Mohamed. O brasileiro era favorito, vinha de um campo completo para o Jorge Masvidal, enquanto o adversário saía do ramadão, o mês de jejum para os muçulmanos. Tudo muito legal, muito bonito, mas no segundo minuto de luta, despencaram quase 180 quilos em cima do seu ombro esquerdo e tudo foi para o vinagre. Ontem, no canal que tem aqui no YouTube, Durinho revelou que está com quatro lesões, duas no ombro, uma no trapézio e uma no pescoço. Tudo ruptura parcial, coisa feia. Charles, que já era uma opção mais tímida porque dependeria da vitória sobre Benel Dariush em junho. Da aprovação do campeão Islamahashev e de um retorno rápido para lutar em outubro, ainda é zebra lá na stake. Então, nesse ano absolutamente zicado, tudo teria que dar certo para ele. Todas as estrelas se alinharem. Venceu o Dariush de forma limpa, sem qualquer tipo de lesão no meio aí e ainda torcer para o Volcanoves que venceu aí o Rodrigues. A meu ver, a única chance clara mesmo que temos é o Alexandre Pantoja que disputa o cinturão dos moscas contra o Brandon Moreno em julho, o FC290 e o Brandon Moreno, claro, um cara que ele já bateu duas vezes. Então, a situação é essa. Mato sem cachorro total e uma renovação bem lenta dos nossos atletas. Entre as mulheres, a situação é um pouquinho melhor porque a Amanda é favorita para manter o cinturão dos galos contra a mexicana Irene Aldana no FC290. E ainda temos Amanda Lemos, Virna Jandiroba e Tayla Santos bem vivas nas disputas pelos cinturões até 51 e 57 quilos. Só que assim, como ainda deveremos ter o Elisang versus Shao Onan no peso palha e Alex Agraço versus Valentina 2 no peso mosca, nada indica que o Brasil belisca algum desses cinturões em 2023. Então, a coisa está tão feia que o jeito é começar a torcer para a top 10 projetando um 2024 melhor. Já que em 2023 está praticamente perdido. E por isso, Jailton Malhadinho e Johnny Walker precisam ganhar ou ganhar na Carolina do Norte. O peso pesado que vem de 13 vitórias consecutivas encara o perigoso e poderoso Jairzinho Rosenstruck, nono do ranking. Com a frequência alta que tem, e se tratando de uma categoria rasa, povoada por strikers pouco atléticos, Malhadinho ficaria na cara do gol. Pode terminar o ano, inclusive, no top 5. Vai que ele vence e os matchmakers dão a colher de chá dele pegar o Taito e o Vasa na Austrália, por exemplo. Lá na Steak, Malhadinho é favorito na proporção de 5 para 1, ou seja, paga muito pouco. Mas se você se cadastrou com código promocional sexto round, tudo junto, em letra minúscula, e apostar nele por vitória simples, de 25 a 500 reais, e o Malhadinho finalizar ou nocautear no primeiro round, você dobra todas as odds que receberia. Mas fique ligado, porque as condições para essa promoção estão lá no Instagram do sexto round. O link é o primeiro aqui na descrição. Vai lá para entender tudo certinho e não perder dinheiro. Agora, para ser sincero, acho esse favoritismo de 5 para 1 um pouco exagerado, porque a gente viu, contra o Alistair Alverim, o Jairzinho sendo que é dado por 5 rounds, mas usando a grade muito bem para levantar. Nesse caso, ainda haverá uma diferença de peso bem relevante, de 10 a 15 quilos. Então, que dar não vai ser fácil, manter no chão mais difícil ainda. Barbas de molho. Já o Johnny Walker está mais perto ainda, porque o adversário de sábado, o Anthony Smith, já é top 5 da divisão, até 93 quilos. Eles estão literalmente empatados lá na skate. Mas, por mais que o Smith seja o veterano e o lutador mais completo, mais temperado, sou mais Johnny Walker nessa aqui. Digo isso porque a questão física pesa demais. Será um ex-peso médio contra um peso pesado natural. O Walker estará bem maior, mais pesado e mais contundente. Como são apenas 3 rounds, se o Walker estiver no seu elemento, ousado para frente e pisar no acelerador desde o começo, acho que o Smith não segura o Rojão. Como não segurou contra os mais pesados, o Zankalaev, Glover Teixeira e o Rakit. A moral da história é que a gente precisa torcer desesperadamente por esses dois. Porque se eles perderem, 2023 gira oficialmente o ano mais zicado da história para os brasileiros no UFC. E claro, se apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, o que vocês acham desse cenário todo apresentado, catastrófico, e as possibilidades do Johnny Walker ir do Malhadinho nesse fim de semana. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Deixa o like que ajuda bastante o sexto round. E se você for um membro do Rester All American aqui do canal, não perde a live dos membros de ontem à noite, em que a gente bateu mais de uma hora de papo, vocês entrando na tela com a gente, e sorteei 3 luvas, 2 canecas e 2 camisas, 7 prêmios no geral. Vai lá para ver também se você não foi um dos sorteados, beleza? Não percam também a resenha de ontem à noite, que foi sobre Alex Poitain vs Israel Adesanya, uma rivalidade que não vai morrer nunca. E é bom o Poitain entender que ele tem que sempre deixar essa porta aberta. Você clica no link aqui do lado e confere o porquê. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.